Olá a todos, aqui é o William, Mestre Vintage. Quero fazer a demonstração aqui de um aparelho que está à venda. É um toca-discos da Sharp, está em excepcional estado, está em excelente, excelente estado. Praticamente imaculado, ele tem caixa de madeira, aliás, combina super bem com o do amplificador, aqui é metal, mas, deixa eu ver, abrindo a tampa aqui, deixa eu colocar ele mais para trás, aí, maravilha. Então, caixa de madeira, mecanismo BSR, Belt Drive, tem rotação 3345, isso aqui é o ajuste da rotação, ele tem ali internamente a iluminação, deixa eu ver de que lado aqui é, peraí que eu vou achar, aqui, ó, está ajustado em 33 RPM, se for aqui passar para 45, deixa eu me lembrar onde é, aqui, ó, aqui, às vezes, aqui é 45. Então, 45, também, direitinho, bem redundinho. Eu fiz um, eu desmontei, deixa eu desligar ele aqui, eu desmontei ele, lubrifiquei todo, limpei o mecanismo, tirei graxa velha, limpei, coloquei graxa nova em todo o mecanismo, correia totalmente limpa, eixo do motor totalmente limpo, inclusive, eu faço uma limpeza no eixo, de verdade, não é com cotonete apenas, eu retiro a sujeira encrustada, o prato, mesma coisa, deixa eu pegar aqui minha cadeira, o prato fiz também essa limpeza completa, né, na superfície de aderência, também, na correia, eu sempre limpo a correia, ele tem aqui o ajuste fino de velocidade, basicamente, esse é o ajuste fino da velocidade, eu fiz um ajuste, ele tem esse ajuste fino aqui, e ele tem um ajuste interno, tá, utilizando o sensor de velocidade, eu fiz uma calibração, quando eu tenho aqui 33 RPM, ele tá no meio da escala aqui, então você consegue reduzir ou aumentar, então, no meio da escala, 33 RPM, se você fizer, eu fiz o ajuste de forma, se você fizer a alteração de 33 para 45, ele vai estar na rotação perfeita, você não precisa fazer alterações aqui, porque, se a maioria dos equipamentos que você for comprar por aí, na hora que você trocar a rotação aqui, tá ouvindo um disco 33, trocou por 45, você vai ter que fazer o ajuste fino, eu deixei de forma, que os ajustes internos, já estão perfeitos, ou seja, se você deixar nessa posição que tá aqui, tá no 33, vou colocar aqui só uma simulação, tá rodando redondinho ali, super fixo a iluminação, bem tranquilinha, passou para 45, também fixa, eu não me baseei na iluminação apenas, eu baseei em cima do aplicativo com o sensor de rotação, e também no estrobo, então ele ficou basicamente ajustadinho, mudou para cá, para 33, 45, se você tiver necessidade, em algum momento, fazer um ajuste fino, beleza, mas tá perfeitinho, então, os potenciômetros internos do 33 e do 45, foram calibrados, de forma que o ajuste fino fique exato para os dois, e o ajuste fino tá no meio do curso, então se você precisar baixar ou subir a rotação, tá perfeito, bom, vou fazer um overview rapidinho aqui, olha que estado lindo que tá esse aparelho, deixa eu ver se a iluminação melhora, fiz uma limpeza completa dele, então, quando eu faço aqui um trabalho de manutenção, é uma manutenção preventiva, madeiramento excepcional, excepcional, tá, olha que madeiramento lindo, lindo, isso aqui é um toca-disco, toca-discos, né, é um aparelho bonito mesmo, da Sharp, madeira, então, totalmente excepcional, tem esse detalhezinho aqui, muito pequenininho, deixa eu aproveitar aí já, tampa, vamos lá, olha o estado dessa tampa, que bonita, muito, muito bonita, ela tem um pouquinho do efeito holograma, né, esse risquinho bem fininho, como ela tem essa, esse silk em cima dela, eu não quis fazer um polimento mais profundo, então, eu só fiz uma limpeza mesmo, né, deixei ele assim, ou eu poderia também, fazer uma proteção, com quem for fazer um polimento mais profundo, pra tirar só esse efeito holograma, que eu acho desnecessário, tá, mania de perfeccionismo, mas, olha ali, holograma esses efeitos assim, né, contra a luz, mas, não tem um risco, nada, 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 impecável, essa tampa, ela é do tipo que ela solta, né, opa, deixa eu ver como é que ela sai, eu não me lembro, ela tem um jeitinho aqui, que ela sai, olha ali, tá aqui, vamos colocar ela no lugar, essa dobradiça, ela é, ela é de encaixe, tá ali, ó, opa, vamos aproveitar, e ver a parte traseira dele, limpeza, fiz limpeza completa aqui nas dobradiças, olha o madeiramento da traseira, que lindo que tá, olha aqui, deixa eu colocar a iluminação um pouquinho, tá aí, RP300B, número de 719831, olha como que tá bonito, olha o número de série ali, graças a Deus, tem dois números de série, né, ah, número de série, talvez, da carcaça, e da, ali, do, do mecanismo, do BSR, talvez, bom, quem, quem sabe, pode dar, deixar aí nos comentários, pra me ajudar a entender, mas, olha o madeiramento disso, que excepcional que tá, olha que lindo que tá isso, tenta encontrar um equipamento nessa idade, nesse estado, difícil, 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 mas, vamos lá, vamos pôr ele pra tocar, deixa um pouquinho pra cá, é, esse aqui requer que você coloque o aterramento, eu tô sem o, esse amplificador, ele tem um aterramento, pra ligar no aterramento dele, eu tô sem ele aqui, o cabinho, pode ser que tenha um pequeno ruído, do aterramento, chegando aí, você pode colocar o aterramento, ligado no seu amplificador, ó, tá vendo esse ruído, tá vendo esse ruído, o volume máximo, coisa pequena também, aqui tá a cápsula com agulha, é uma G180, G80, essa é uma LM80A, é isso, é isso, vou colocar a iluminação de novo, porque vai precisar, LM80A da Alesson, cápsula 180, a G180, basicamente a G80 e 180, são o mesmo encaixe, elas tem uma diferença pequena, na questão de resposta de frequência, e tudo mais, mas é coisa de detalhe, pra teste eu vou usar esse disco, ele tem um electronic stroke, esse disco aqui é uma banda, da igreja, há muitos anos atrás, vamos soltar aqui a travinha, levantar a trava, ali a agulha, tá bem direitinha, né, vamos desligar, basicamente ele tem, o acionamento, através desse contatinho elétrico, aqui ó, ele tem um terminal ali, que ele, quando a terra, ele desliga o circuito, tirou ele liga, aí ó, vamos ver o lift, colocando o lift, tirando, é, o lift está meio pesado, eu não, não tinha observado isso, o lift está meio, existe uma graxa, que é uma graxa, para ela segurar o mecanismo, e deixar ele descer lento, não sei se é uma característica, desse aparelho, mas, eu acho que não, ele deveria descer mais lento, vamos dar uma olhadinha no pitch, bonito, né, estou mudando de velocidade aqui, observa, está bem paradinho, 45, ele tem aqui um amortecimento, deixa eu baixar aqui, ele tem um amortecimento aqui, tem quatro molas, nos quatro cantos, para evitar vibração, e tudo mais, reverberação também, eu acho magnífico, ele, o sistema de amortecimento dele, ó, pulou um pouco, mas ele não influencia, não dá resposta ali no aparelho, nesse aspecto, eu gosto mais desse, do que o da Sony, na questão de reverberação, e eu acho que esse mecanismo, com esse amortecedor, ele tem uma função, excepcional, uma funcionalidade excepcional, então, a gente observou ali, que aqui, no 33 está bem paradinho, se eu mudar aqui, para 45, aquela hora eu demorei, para mudar a chavinha, 45, cravadinho, sem a necessidade, de fazer ajuste fino, basicamente, o ajuste fino, se você ajustar o fino, no 33, vai balançar no 45, junto, porque eles estão, bem ajustadinhos, bem pareados, então, o ajuste fino, está funcionando, bem redondinho, para os dois, e aí surgiu o disco, e eu já havia lavado esse disco, vamos ver se essa próxima música vai acontecer, Gostei muito do mecanismo BCR, nada de reverberação, de pancada, que ele evita, pular e tudo mais, o braço, eu fiz a medição, está com 3,2 gramas, se eu não me engano, aqui na agulha, essa agulha, é uma agulha para 3 gramas, no manual dela, diz de 1,5 a 3,5, se eu não me engano, ele está com 3,2, não estou certo, agora não lembro de cabeça, eu tinha feito a anotação, está calibradinho, então, peso na agulha, está jóia, o ajuste ali, está tudo redondinho, a agulha G80, é melhor, a G180, inclusive, eu vou impressar essa agulha, para o tocadisco ali, da Philips, para fazer o teste depois, mas olha que bonita, lindo, não é? lembrando, esses mecanismos, BSR, e por aí vai, é bem mecânico, o sistema, e eu fiz, esse trabalho na mecânica, bem completo, eu limpei mesmo, por dentro, retirei a graxa velha, coloquei a graxa nova, cada canto tem uma graxa, eu só não coloquei, a graxa de, de slow down aqui, não, preciso até comprar, a graxa que acabou, a graxa para, é uma graxa que ela segura, o mecanismo ali, para baixar, ele fica mais lento, mas tudo bem, isso não tem nada, não, não, não desmerece o aparelho, só que as graxas aqui, da parte mecânica, é muito comum, isso aqui, esses aparelhos, pela idade, é muito comum, eles já estarem bem, sabe, agarrada, agora não, está fluindo direitinho, todo o mecanismo funcionando direitinho, vamos ver, eu esqueci de fazer um teste, do final de curso, do automático, então vamos lá, eu esqueci de fazer isso, lá no outro, na Sony, vou colocar aqui, vamos ver, vamos ver como é que está o automático, é, será que ele é automático? eu acho que é automático, tem que ser, né, poxa vida, ok, vamos lá, vai para o fim do curso, maciozinho, percebe que o movimento do braço é super macio, desligou, bacana, né, um aparelhinho excepcional, vou colocar a venda, lindo ele, e aí, Obrigado.